Tô aqui Se sentindo muito abençoado Cheguei até aqui, tô emocionado Lembrei de como foi o meu passado Aí cê pensa bem, como é possível Eu não tinha nada e agora eu tô aqui É bem assim, Jesus é outro nível Acho tão incrível como Deus cuidar de mim E agora é assim, eu e você o dia inteiro Se diverte o tempo inteiro, se for assim quem dera Problemas vem o tempo inteiro E até bate um desespero, mas eu tenho ela Eu canso, tô por a carcaça Parece impossível, não vai dar mais não Até o Dudu chegar bem logo e me incentivar Agora sonhar com um milhão E hoje nós mostra pra você Cê pode sonhar com o que você quiser Aqui não cansa de aprender E se desenvolver com muito amor e fé E hoje nós mostra pra você Cê pode sonhar com o que você quiser Aqui não cansa de aprender E se desenvolver com muito amor e fé Eu acho que até É bem difícil crescer Mas com fé e amor, aí deu Chega mais pra ver o antes Pesquisa um pouco pra ver Você vai entender Que o canal de hoje é o mesmo de ontem Eu e meu filho é hilário Nosso mundo imaginário era nós dois Será que um milhão vai vir depois? Era só live, amigos, inscrito, amado E para os papais, meu muito obrigado Quando tudo dá errado Eu acho lindo o olhar desse menino Esqueço o mundo quando vejo ele sorrindo É muito lindo como ele tem amor no coração Esse é meu filhão Que um milhão que nada Isso é palhaçada, para de bobeira Isso não dá em nada Vocês só tão aí mesmo de zoeira Que um milhão que nada Isso é palhaçada, para de bobeira Isso não dá em nada Vocês só tão aí mesmo de zoeira Eu e você o dia inteiro Se diverte o tempo inteiro Se for assim quem dera Problemas vem o tempo inteiro E até bate um desespero Mas eu tenho ela Eu canso, tô por a carcaça Parece impossível Não vai dar mais não Até o Dudu chegar bem logo E me incentivar agora Para sonhar com um milhão E hoje nós mostra pra você Você pode sonhar com o que você quiser Aqui não cansa de aprender E se desenvolver com muito amor e fé E hoje nós mostra pra você Você pode sonhar com o que você quiser Aqui não cansa de aprender E se desenvolver com muito amor e fé E hoje nós mostra pra você Você pode sonhar com o que você quiser Aqui não cansa de aprender E se desenvolver com muito amor e fé Amor e fé E hoje nós mostra pra você Você pode sonhar com o que você quiser Aqui não cansa de aprender E se desenvolver com muito amor e fé Eu vou te falar Música 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 Tô aqui, se sentindo muito abençoado Cheguei até aqui, tô emocionado Lembrei de como foi o meu passado Lembrou? Lembrou?